Fala Batera Subversivo, estamos hoje na aula de viradas descoladas e deslocadas, ou deslocadas e descoladas. Da onde que veio esse tema, Eloy? Da onde que surgiu isso daí? Foi o seguinte, quando eu estudei as quintinas, as cinco notas por tempo, surgiram as viradas em quintinas e surgiram alguns rudimentos em quintinas, que é no caso do exercício 1, agora que a gente vai ver. Como que é esse rudimento? É direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau.